Pensando bem, tudo na vida tem seu tempo. Tempo de brincar, de crescer, de construir. Tempo de vencer. Você vai conhecer agora o trabalho vitorioso de pessoas que têm orgulho de conjugar suas vidas no tempo presente do verbo ajudar. Pessoas que acreditam que enquanto houver quem necessite de ajuda, sempre será tempo de ser solidário. Nosso trabalho se resume, não importa que seja com idosos, com as famílias que nós atendemos, com jovens, adolescentes ou crianças da nossa creche, no resgate da dignidade do ser humano. Hoje são beneficiadas 28 mil pessoas através de 35 unidades na Grande VH e no interior de Minas. Uma parcela de contribuição que acreditamos ser ínfima diante do número de necessitados. Todo o trabalho é feito graças ao apoio de pessoas e empresas que colaboram, seja financeiramente ou através do voluntariado. A Associação Divina Providência, por sua vez, trabalha dentro da máxima austeridade, fazendo chegar ao maior número de pessoas os benefícios possíveis, além de prestar contas à comunidade com absoluta transparência. Para ser feliz, o ser humano precisa se desenvolver em todas as suas potencialidades. Por isso, a Associação oferece aos adolescentes carentes uma formação integral, que inclui não apenas a educação formal e profissionalizante, mas também esportes, lazer, cultura, alimentação, moradia, atendimento médico e odontológico, além de uma sólida formação moral e humana. Isso se traduz nos trabalhos realizados no Lar dos Meninos há 30 anos e na Cidade dos Meninos, instituições que juntas absorvem mais de 5 mil alunos, preparando-os para a vida, segundo uma filosofia baseada nos três pilares, amor e carinho, disciplina rígida e ociosidade zero. Os alunos recebem todo o apoio que precisam, contando com uma ampla infraestrutura capaz de prepará-los para uma vida digna em todos os sentidos. Na Associação Cultural, é possível escolher entre várias modalidades que abrem as portas para a expressão e o talento de cada um. Graças às leis de incentivo à cultura, pessoas e empresas têm a chance de ajudar sem gastar mais por isso, destinando parte de seu imposto de renda aos nossos projetos. Com o objetivo de capacitar os jovens para a entrada no mercado de trabalho, a Associação mantém sete unidades profissionalizantes na região metropolitana de BH. Ao todo, são 253 opções de cursos em áreas que vão de cozinheiro a manicure, passando por informática, artesanato, mecânica e muitos outros. Destaque são as lojas da padaria, que ao mesmo tempo em que profissionalizam, já trazem recursos para serem reinvestidos nas unidades. Os resultados são tantos que foi criado o Sistema Divina Providência de Ensino Profissionalizante, uma espécie de franquia gratuita, que tem por objetivo ampliar a capacidade de atendimento aos mais carentes. E em breve serão criados os Centros Técnico e de Educação Tecnológica. Tudo isso com o intuito de garantir que cada aluno de hoje se transforme num cidadão autossuficiente amanhã. Ajudar pessoas carentes a recuperar a dignidade não é tarefa fácil. Mas há que se começar do início, erradicando a fome. Esse é o primeiro objetivo do programa Vida Sem Fome, que realiza toda semana a distribuição de alimentos para famílias comprovadamente carentes da Grande BH e do interior de Minas. Após uma sindicância que atesta suas reais necessidades, as famílias começam a receber as cestas básicas, ao mesmo tempo em que participam de palestras de formação moral e humana e recebem sementes de hortaliças do programa Horta Familiar. Esta ajuda acontece pelo menor tempo possível. Isso porque as famílias são convidadas a se engajar em outros trabalhos da associação para, dessa forma, serem capazes de mudar suas vidas e conseguirem o próprio sustento com toda a dignidade. Mas o ideal é que todos da casa sejam capazes de trabalhar e se sustentar. Como alguns não sabem sequer ler e escrever, a Associação Divina Providência criou o curso de alfabetização para adultos e para quem deseja completar os estudos, há os telecursos de primeiro e segundo graus. O próximo passo é ajudar a aprender uma profissão. Além dos sete centros de formação profissional, a associação criou os cursos itinerantes, voltados para quem vive em favelas ou regiões sem estrutura física. Profissionalizados, os ex-alunos contam com a Central de Empregos e de Serviços, que auxiliam na colocação no mercado de trabalho. Mas o apoio não para por aí. Muitos desenvolvem potencial para abrir micronegócios, mas não têm recursos suficientes. É aí que entra o Banco Divina Providência, que libera empréstimos a baixos juros. Quem paga em dia pode tomar o dobro do valor a cada novo empréstimo. Logo, também será criada a incubadora de empresas para acompanhar e orientar os futuros empreendedores. E para manter o elo de ligação entre os jovens e a ADP, existe a Associação dos Ex-Alunos. A fraternidade não escolhe idade. De um lado, a Associação Divina Providência mantém o lar dos idosos, oferecendo carinho, proteção e cuidados especializados em um ambiente saudável e capaz de garantir um envelhecimento digno. De outro lado, os muito pequenos, filhos e famílias carentes, podem contar com a Creche União, nossa unidade mais recente e que já atende a mais de 300 crianças com todo amor e carinho. Nós não podemos definitivamente nos vangloriar pelo pouco que fazemos. O consolo que nós temos é pensar como Madre Teresa de Calcutá, que este trabalho nosso é um pingo d'água no oceano. Mas, por certo, este oceano seria maior se não fosse esse pingo. Agora que você conhece o trabalho e a extensão dos atendimentos da Associação Divina Providência, lembre-se, não importa quando nem quanto, sempre é possível ajudar. Um menino interno na cidade ou lar dos meninos tem o custo de apenas um salário menino. Qualquer ajuda será muito bem-vinda. Legenda Adriana Zanotto